Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Valéria Guizo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sino para receber as notificações e se gostar, clica aí no joinha para fortalecer o meu trabalho. Gratidão! Acomode-se com conforto. Se for bom para você, feche os olhos com suavidade. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semiabertos com um olhar descansado em um ponto à sua frente. Observe a sua respiração. Faça três respirações profundas e lentas. Inale pelas narinas e solte o ar pela boca. Solte o ar soprando, devagar. Mais uma vez, observe a sua respiração e perceba se já há diferença entre agora e no início desta prática. A mudança é necessária. Sempre há o que mudar. Perceba a sua postura. A sua coluna está alinhada. Você está confortável. Os seus olhos estão fechados com suavidade. Como está a sua respiração? Está confortável para você? Como você percebe o seu corpo físico agora? E como está o fluxo dos seus pensamentos? As vezes, a hora é de mudança. E mudar está presente na vida. E você deve acolher a possibilidade como algo novo. A mudança deve ser aceita quando ocorre resistência a sofrimento e situações persistentes. Não é de mudança. Flua com a mudança. Perceba as inúmeras possibilidades. Faça algo diferente. Se for o caso, use a criatividade. Imagine-se em um lindo jardim, com vários caminhos Escolha um caminho e imagine-se andando por este caminho O dia está perfeito, um céu azul sem nuvens, temperatura amena A caminhada é agradável O caminho tem subidas e descidas E você segue Observe tudo ao seu redor Conforme você avança em seu caminho Perceba que está cada vez mais à vontade Mais descontraído ou descontraída E confia aonde irá dar este caminho Agora você sobe Sobe, sobe E o caminho continua sempre para cima Talvez você precise usar suas mãos para uma escalada simples Alcance um platô Observe a paisagem Sinta o vento que sopra O céu claro, limpo O sol produz um calor ameno Perceba-se Perceba-se Pense Se algo deve ser modificado nesta paisagem Que você aprecia agora Ou se tudo está perfeita Ou se tudo está perfeito Música Enfim Em Amém. Neste momento, você pode escolher ficar por mais tempo aí em cima ou iniciar a volta. Comece a descer devagar e com cuidado. Desça cada vez mais. Sinta-se calmo, sinta-se calma e revigorado ou revigorada. Você está outra vez no caminho. Passeie por este caminho, observe tudo ao seu redor. A partir de agora, a cada passo do caminho. Você está mais desperto. Você está mais desperta. Faça três respirações profundas e lentas. Solte o ar soprando devagar. Observe o seu corpo físico. Observe o fluxo dos pensamentos. Devagar, movimente-se e retorne. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Meu nome é Valéria Guiz, instrutora de yoga, meditação, yoga terapeuta e líder de yoga do riso. Gratidão. As práticas de yoga e meditação orientada restauram o equilíbrio, a clareza mental, harmonizam e mantêm a saúde integrada. Pratique yoga e meditação orientada online com Valéria Guiz. Valéria Guiz. Obrigado. Honestidade. Abertura